Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com mais um vídeo e na oportunidade peço vocês para se inscrever no canal e dar um joinha. Estou com esse inspirador de pó aqui, vocês estão vendo aqui é T2, vou fazer esse vídeo porque está vindo com frequência esse tipo de aparelho aqui na empresa, porque tem aumentado aí o lava rápido né, então essas máquinas estão sempre dando problema e sempre vindo aqui na empresa, então vou fazer um vídeo aqui para ajudar às vezes quem tem um ou também ajudar quem também está aprendendo, ok? Vamos lá então. Vou botar isso aqui. O cliente ligou que ele não está ligando, tá? Então vamos lá, vou desmontar aí para a gente saber. Aqui é a mangueira, aqui é fácil, você apertou aqui ó, tem esses dois frios aqui ó, você apertou aqui, ela soltou. Então isso aqui é fácil, vamos lá. Aqui ó, só puxar. Eu estou fazendo assim porque às vezes tem muita pessoa que tem dificuldade aí e ajuda muito às vezes essas pequenas coisas. Então aqui nós temos quatro parafusos, só o parafuso Philips, né? Vamos tirar rapidinho aqui ó, vou desmontar ele, vou mostrando, né? Vamos desmontar ele todo. Vamos desmontar aqui ó, aqui também, vou abaixar aqui. Para vocês pegar mais a visão aqui, ó, tira isso aqui, né? Os pontão todo para vocês verem, legal? Depois que eu tirei os quatro parafusos, eu vou puxar ele aqui ó, ó, ele já vai vir, então ele é fácil. Aqui ó, puxar ele aqui ó, tá vendo? Aqui tem um fio, tem que ter cuidado aqui, que é do potencioso aqui, do mínimo, do máximo aqui, tá ok? Vamos lá. Então, aqui se encontra a chave de ligar, que liga e desliga, ó. Vê-se que ela tá com problema, que ela não tá ficando, ó. Então vamos lá, vou ligar, ó, ela não tá ligando. Então, vou pegar uma pista aqui e vou fazer um jumping, para ver se é a chave. Quem não tem experiência, eu não aconselho fazer isso aqui, porque a pessoa pode tomar um choque, né? É, mas como eu tenho experiência, eu vou fazer. Então, você viu o que tá acontecendo isso aqui, você já sabe que a chave não tá fixando. É, ela tá indo e voltando. Então vamos lá. Eu vou encostar num pólo, aqui da chave, no outro pólo. Ó. Ligou. Entendendo? Ó, vou encostar aqui num pólo da chave. Aqui é como se eu tivesse feito um jumping, né? Se eu pegar uma outra chave aqui, que estiver funcionando e apertar, ele vai ligar. Então, é como se eu estivesse fazendo uma ligação, né? Na linguagem popular, uma ligação direta. Então, neste aqui, nós sabemos que não tá com problema o circuito eletrônico aqui, que o problema mesmo é na chave desliga e desliga. Liga e desliga. O procedimento de montar também é simples, né? Vou desligar aqui. É você voltar a carcaça, né? Da mesma forma aqui, ó. Você vai pôr aqui. Ligar, claro, quem ligar aqui primeiro, não pode esquecer, né? Colocar a carcaça, parelho e depois nós vamos aqui. Então, tá montado e apertar os quadros parafusos. Então, é uma máquina simples de abrir, que nós vimos que o defeito é na chave. É, mas é um defeito simples. Mas, se o cliente soubesse que era simples, não tinha trago aqui na empresa, né? Que quase ninguém gosta, né? Não é todo mundo que é forçador. É todo mundo que se arrisca, prepare levar no profissional. Tá ok? Agradeço a todos vocês e muito obrigado.